Quando a saudade aperta É fácil dar um jeito Procure um bar aberto Entre beba um trago E cure seu despeito Sei que a bebida Nunca fez bem a ninguém Mas quando a saudade vem Distante de um bem querer A gente canta, grita, sofre, suspira e chora Quando o amor vai embora A gente bebe para esquecer Quando a saudade aperta É fácil dar um jeito Procure um bar aberto Entre beba um trago E cure seu despeito Quando a saudade aperta É fácil dar um jeito Procure um bar aberto Entre beba um trago E cure seu despeito Sente saudades De alguém que a gente ama Sei que o coração reclama E faz a gente sofrer Não há doutor que dê alívio É um grande tédio Bebida não é remédio Mas ajuda a gente esquecer E ative as uma demora Não há doutor que dê alívio É um grande tédio Mas ajuda a gente aí E ative as notificações